O Ciro Gomes participou hoje do programa Morning Show da Jovem Pan e eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Ciro Gomes foi bem? Você acha que o Ciro Gomes foi mal? Deixe aqui nos comentários antes que eu emita a minha opinião porque eu não quero influenciar ninguém. Eu quero ver quais são as suas percepções da participação do Ciro Gomes nesse programa de rádio. Enquanto você vai pensando, eu vou dando tempo aí pra você escrever. Já aproveite e clique no botão de gostei. Nós temos uma meta de 500 likes em menos de uma hora. É sempre importante que a gente consiga atingir esse objetivo porque o YouTube vê que esse é um vídeo relevante, divulga pra mais pessoas, mais pessoas vêm pra nossa comunidade de reflexão e quanto mais a nossa comunidade cresce, mais forte fica o nosso raciocínio político. E eu acredito que agora você já tenha tido tempo suficiente para deixar a sua opinião boa, ruim, negativa, pessimista. Enfim, o que eu achei? Eu gostei da participação do Ciro Gomes no Morning Show. E não pelo que ele disse, porque o que ele disse ou deixou de dizer, isso é o que menos importa. Nesse tipo de programa, que é um programa de rádio, um programa matinal, o que é dito pelos participantes não importa. A função ali é justamente trazer audiência. E nós precisamos entender isso. Qual é o palco que nós estamos nos comunicando? Qual é o nosso canal de comunicação com o interlocutor? E qual é o objetivo daquele palco, daquele programa, daquela palestra, daquele evento? No caso do Morning Show, o objetivo é simplesmente aumentar a audiência. É isso que eles querem. É um programa de entretenimento, fala de diversidade, aborda vários temas, tem uma pegada mais descontraída. Não é um programa que tem um jornalismo profundo, como por exemplo, um Roda Viva, que nem é tão profundo assim, mas vocês já estão entendendo qual é o meu ponto aqui. Por exemplo, o Roda Viva passa na segunda-feira à noite, tem um público diferente do Morning Show, é um programa um pouco mais técnico, diferente até de uma palestra. Se eu chamasse o Ciro Gomes para participar de uma palestra na minha faculdade, eu gostaria que ele tivesse uma postura mais técnica, que levantasse números, trouxesse informações, teorias, isso para uma palestra ou uma grande discussão, um grande debate econômico. Mas no Morning Show, o objetivo não é esse. O objetivo é justamente trazer audiência. E isso o Ciro Gomes conseguiu. E por que é importante o Ciro Gomes trazer audiência para os programas? Porque ele ganha mais espaço. Houve uma grande mobilização do próprio Ciro Gomes, ele já começou a utilizar as hashtags, falando Ciro no Morning Show, Ciro no Morning, desde ontem à noite. E isso fez com que houvesse uma mobilização. A hashtag subiu, ficou em alta, isso é importante, porque mostra que tem engajamento. O programa de televisão, o programa de rádio gosta. E isso é importante, tanto que no final da entrevista do Ciro Gomes, que foi no finalzinho, começou às 10h30, 10h35 e acabou às 11h, que no final do programa, os próprios integrantes ali do Morning Show falaram que foi uma entrevista muito vista, foi uma entrevista que acabou bombando. E isso, claro, é muito bom. E os outros programas de televisão, programas de rádio, programas de entretenimento, vendo esse desempenho do Ciro Gomes no Morning Show, não só a audiência no YouTube, mas também no Twitter, acabam se vendo interessados em chamar o Ciro Gomes para participar desses programas populares. E o que o político precisa é justamente palco. O próprio Bolsonaro ficou 10 anos na televisão aparecendo direto no CQC. E não importava que ele ia no CQC para ser esculachado ou no Super Pop, porque o Bolsonaro ia nesses programas para ser ridicularizado. Mas ele pegou esse limão, fez uma limonada, saltou ali de 100 mil votos por volta, ali na eleição de 2010, para mais de 500 mil votos em 2014, que foi ali o período de maior exposição do Bolsonaro. Então o político precisa ter, sim, esse tipo de exposição. Então na Jovem Pan, no Morning Show, pouco importa o que o Ciro Gomes tem para falar. O que importa é que ele conseguiu engajar a população, ou engajar os seus seguidores, engajar o seu público. Eles assistiram o programa, deu audiência, ótimo, ele atingiu o seu objetivo. E foi muito importante nesse programa do Morning Show a presença do Adriles Jorge. O Adriles Jorge participou do BBB 15, perdeu para o Cesar Lima, que foi um dos campeões mais sem graça de todos, e agora está no Morning Show, participou também do programa Pânico. Toda hora ele fica questionando o distanciamento social. O Adriles é meio bobo nesse aspecto aí, é negacionista, é tonto. E, de certo modo, até cúmplice do genocídio que nós temos aqui. Mas, enfim, se eu fosse o demônio e o Lúcifer, e o Lúcifer tivesse um julgamento, eu gostaria que o Adriles viesse testemunhar a meu favor. Porque como ele gosta de defender o indefensável. Mas o Adriles foi essencial para o Ciro Gomes. É importante que o Ciro Gomes seja cutucado e tenha figuras como o Adriles Jorge. É importante que o político tenha uma figura num programa que ele participa, como o Adriles Jorge, que é polêmico, que fala bobagem, que interrompe. Primeiro porque ele tira o entrevistado do sério. É claro que isso é péssimo para um programa de entrevista, porque ele causou constrangimento, não no Ciro Gomes, mas nos próprios colegas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas é importante que ele provoque, que ele cutuque, que ele instigue o entrevistado a perder um pouco do controle, a sair da linha, alterar um pouco a voz. Porque isso gera polêmica. E um programa como o Morning Show precisa dessa polêmica. E é bom porque começa a bombar, começa a disparar, solta mensagem, solta vídeo, tem um corte, tem um tweet. Isso é importante. Então o Adriles Jorge, apesar de muitos ciristas criticarem a presença dele, xingarem ele, ele foi essencial para o Ciro Gomes. Se não houvesse o Adriles Jorge, a presença do Ciro Gomes ali ficaria muito mais apagada, porque ele cutuca. O João Pinheiro não é igual o Adriles Jorge, ele não é inconveniente igual o Adriles foi no programa. E o Ciro Gomes se deu muito bem com ele, porque o Ciro Gomes gosta disso. Ele gosta de gente que o cutuca também, porque ele pode cutucar, crescer. Ele gosta do bate-boca, ele gosta desse enfrentamento. Então o Adriles, apesar de muitos criticarem, foi claro um ponto positivo para o Ciro Gomes. Porque sem o Adriles, o Ciro Gomes não teria o sucesso que ele teve nessa entrevista. Ele serviu de escada. Mas é claro que ele foi inconveniente. Em alguns momentos ele interrompeu, ficava insistindo no assunto, não deixou os outros falarem. Mas também pouco importa, porque gerou audiência. Mas ele provocou um certo constrangimento. Até o apresentador, que foi candidato pelo Novo, agora me fugiu o nome dele. Ele ia ser candidato pelo Novo, pelo PSDB, na Prefeitura de São Paulo. Enfim, ele ficou constrangido. Ele fala Adriles, Adriles. Houve um constrangimento. Cortaram o microfone do Adriles em alguns momentos. Mas pelo fato de ele estar ao lado do João Pinheiro, a voz dele acabava vazando pelo microfone. Mas não foi gerando assim um certo constrangimento. Mas as melhores participações do Ciro Gomes foram justamente quando o Adriles Jorge falava. Quando teve perguntas sobre petróleo, valor da gasolina, o Ciro Gomes começou a palestrar. Não conseguiu ser interrompido pelos outros, pelo apresentador do programa. Foi um momento meio baixo do programa, houve uma barriga grande. Mas nesses embates com o Adriles, o Ciro Gomes saiu muito bem e conseguiu, de fato, ter certo destaque. Bom pra ele, obviamente. Bom para o programa, porque gera audiência. O Ciro Gomes se mostra como alguém polêmico, alguém que não se dobra a qualquer tipo de intimidação. Porque o Adriles tentou intimidá-lo. Mostrou, de certo modo, força. Agora vamos pegar um conteúdo da apresentação ou da fala da participação. Eu tenho o destaque para a fala final do Ciro Gomes. Porque o resto, como eu falei, pouco importa. O que me importou, me chamou a atenção, foi no final. Quando ele disse que no Brasil não há espaço para a esquerda. E por que o Ciro Gomes falou isso? Porque o Ciro Gomes, ele já é macaco velho. Tem mais de 60 anos. Já foi candidato à presidência da república algumas vezes. Já foi ministro, já foi governador, já foi prefeito. E ele sabe muito bem onde ele estava. Ele sabe que a Jovem Pan tem um... Ouvintes de direita. É uma emissora do governo. E até no Twitter, o meu Twitter, se você quiser seguir, é arroba pro leo oficial. Em um determinado momento eu falei assim, parece que eu estou vendo o Bolsonaro na Rede Globo. Porque ele afrontava a Rede Globo e o Ciro Gomes fez a mesma coisa na Jovem Pan. É como se o Bolsonaro estivesse na Jovem Pan. O Bolsonaro estivesse na Globo, o Ciro Gomes estava na Jovem Pan. Então ele afrontou a Jovem Pan. Ele sabe que os ouvintes são pessoas de direita. E ele falou o seguinte, não cabe... O Brasil não cabe na esquerda. Foi o que ele falou. E ao dizer isso, o Ciro Gomes, ele sabe que pra 2022, a esquerda já está consolidada pelo PT. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o pensamento do senso comum, o senso comum enxerga a esquerda como o PT. Então ele não pode se colocar como um candidato de esquerda, porque ele não seria viável. Porque na cabeça da população, quem é a esquerda é o PT. Então ele tem que propor algo diferente. Ele tem que propor algo novo, algo disruptivo. E ao se colocar como alguém de centro, como ele está se colocando, ele consegue ter uma possibilidade. Eu já venho falando pra vocês há um certo tempo, pelo que indicam as pesquisas de intenção de votos, que em torno de 15%, 14% já é possível levar ao segundo turno, um candidato ir ao segundo turno. O Ciro Gomes tem em torno de 12%. Então ele precisaria mais ou menos de uns 3%. Vamos ver qual que vai ser, de fato, falta um ano e meio praticamente pras eleições do ano que vem. Já estamos quase em 2022. Fevereiro já está na metade, vai acabar há poucos dias. Então vamos ver. Mas eu gostei bastante da apresentação do Ciro Gomes, da participação dele. Não pelo que foi dito, porque isso pouco importa, mas por ele ter conseguido trazer audiência. Então mostra que é alguém que mobiliza a população, que mobiliza os seus seguidores, que tem um poder de mobilização na internet, e isso abre portas pra ele em outros programas. É impressionante que eu lembro que em 2019, no comecinho de 2019, quando a gente falava do Ciro Gomes aqui, a gente até brincava, né? Falava que o Ciro Gomes ainda estava no MySpace, ele estava no Orkut, porque ele não conseguia dominar a comunicação, as redes sociais. Mas hoje, de fato, ele já melhorou muito nisso e conseguiu abrir várias portas, porque participando de programas mais populares, ele consegue ter o espaço necessário para se manter na mente da população. E mesmo que o projeto dele não seja viável, e esse não é o objetivo nosso aqui no canal, ele tem que ter algum projeto para apresentar, mesmo que ele não seja viável. É muito melhor ter um plano do que não ter plano nenhum. Mas deixe aqui os seus comentários, as suas impressões, e você também pode me seguir no Twitter, é arroba Profileo Oficial.